Nos primeiros momentos da vida, nas mais fantásticas descobertas, nos momentos mais marcantes, sua visão te ajuda a formar memórias que te fazem ser quem você é e ir além. Por isso, hoje só posso agradecer a oportunidade de fazer parte disso. Eu sou oftalmologista, apaixonado pelo que faço e feliz por poder ajudar tantas pessoas. Tchau, tchau.